UNICON ZOMBI APOCALYPSE E no próximo vídeo irei explicar como é que é feito o telhado. Eu sei que estas duas semanas foram só da ponte. Mas pelo menos assim vocês já sabem tudo. Como é que a ponte é feita. Todo o processo de construção da ponte. E depois terei só replicar. Como já fiz uma aqui. Esta aqui é a maiorzinha. Depois em OFF irei refazer as outras ponte. Tem uma para aquele lado que é mais na diagonal. Que aquela ali vou ter que improvisar um pouquinho. Mas o importante é que vocês já entenderam todo o processo de construção. Como é que é feita esta ponte. Deixamos só pegar aqui mais comida. E colocar novamente o capacete. Vamos então começar a fazer os detalhes que eu vos falei. Vamos subir aqui. Vou precisar de mais muro de tijolo. Vou pegar aqui. Vou precisar de mais muro de tijolo. É, está certo. Eu acho que de pinheiro. Cerca este pinheiro. Eu acho que vou precisar de mais um pouquinho. Pelo sim, pelo não. Só por segurança. Eu vou colocar aqui mais um petzinho deste escuro. Assim. Bom, está bem? É. Assim. Vamos então subir. Bom. Próximos detalhes. O que é que vocês vão fazer? Aqui ó. Estão a ver em baixo desta laje. Eu vou colocar. Muro de tijolo. Ok. Vou ver aqui ó. Vou colocar aqui ó. Muro. De tijolo. Muro de tijolo. Aqui. Estão a ver nestas. Nestas partes que ficam viradas. Para o lado de fora. Aqui. Ui. Ui. Quase aqui. Aqui. Por sorte temos. Os andaios. Para nos facilitar. Na hora de construir. Ui. Faltam ali. Faltam ali. Faltam ali. Faltam ali. Sobe. 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 Perdão. Sobe. Vai pedir aquela estrela. Que. Ok. Já chega. Vamos continuar. Vamos. Sobe. Coloca agora aqui deste lado. Também. Aqui. E. Aqui. Vamos colocar aqui. Eu não lembro se aqui. Eu coloquei cerca de Carvalho Escuro. Por baixo. Muro. Ou se foi cerca. De Pinheiro. Eu acho que vou ter que ir ali a outra ponte. Para ver. Como. Porque além de pequenas. Espera aí. Tem algo de errado. Ah. Está certo. Que eu. A laje foi colocada no lugar errado. Espera aí. Deixa-me só pegar aqui mais uma laje. Assim. Vamos subir. Para. Corrigir este. Detalhe. Que a laje foi colocada no lugar errado. Sobe. O que? Onde é que? Sério. Sério. O que é que tu foste para aí? Meu Deus do céu. Grrrr. Grrrr. Sai. Daí. Ninguém te mandou. Irrelei-me agora. Agora. Agora sim. Está certo. Ah. Coloca ali. Eu esqueci-me deste lado. Também. Assim. Deixa-me só verificar. Se eu usei. Hum. Cerca de Pinheiro. Ou. Cerca de Carvalho Escuro. Tem alguns lugares. Usei de Carvalho Escuro. Noutros lugares. Usei de Pinheiro. Mas vamos só veriguar. É. Foi de Pinheiro. Foi de Pinheiro. Na verdade. Acho que cerca de Carvalho Escuro. Nem usamos mais. Mas. Eu acho que. Não. É. Não. A parte inferior. No restado. É Pinheiro. Tá. Saquei. Entendem. Eu entendi. Basicamente. Eu construí. Mas não memorizei. Cada um dos detalhes. Vamos fazer o seguinte. Ó. Guarda aqui. Para não ficar ali. O que faz espaço. E vamos então. Lá. Continuar. Pega aqui. A cerca de Pinheiro. Sobe. Aqui. E vamos colocar. Embaixo. De cada. Um dos muros. Só. Vou colocar aqui. Eu não estou a cortar. Porque é um processo. Meio que rápido. Faz o seguinte. Tirar este. Os Andimes. Que estiverem aqui. A mais. Faz que não vamos precisar. Subir ali. Para cima. A ver. Se for preciso. Eu coloco. Se for preciso. Eu coloco. Deixa-me só fazer o seguinte. Aqui ó. Quebrei estes. Basicamente irei. Vou cobrar. Esta linha aqui. Da Andimes. Eu vou cobrar. Esta linha aqui. Da Andimes. Vou fazer o seguinte. Eu irei colocar. Fazer isto aqui. Em off. Ok. Para não ser. Tudo em vídeo. Seria chato. Estas acerca. Eu vou colocar. Correndo. E em baixo. Lampião. Ok. Eu vou. Como é que fazer. Tudo isto aqui. Em off. Que está a faltar. E já volto. Para continuar. Com o vídeo. Terminado. Terminado. Vamos continuar. A detalhar. A nossa ponte. Eu não sei. Eu não sei. Porquê que eu falo. Assim. Mas enfim. Esqueçam. Vocês sabem. Quais vezes. Tem aqui. Uns lápis. Mentais. Meio bizarres. Enfim. Vamos continuar. Vamos continuar. Próximo passo. Vocês estão a ver aqui. Estas. Estes. Troncos. Aqui. Entre as escadas. Eu sempre vos mentirei a fazer o seguinte. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E o último. Coloco um tronco destes. Ok. Um. Dois. Tronco destes. Ao. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Tem nada complicado. Nada complicado. Bom. O detalhado logo jeiei. Isto aqui será mais para. Detalhar. Fazer meio que toda. A estrutura. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu esqueci. Quanto eu coloquei. Quanto. Doze. Seis. E أي two . 5. Bom, eu me ia dizer o telhado o próprio telhado em si ele vai ser feito no próximo vídeo. Depois será mais para detalhar um pouquinho melhor estes pilares que nós estamos a colocar. Ok? Bom, e assim depois seria só terminar a ponte. É um choque. Eu esqueci outra vez. Meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloca aqui. Agora aqui tem que ir para 48. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, está certo. Ah, bem. Ainda vai ter aqui uns murzinhos. Vai ter aqui uns murzinhos. Umas cercas ainda. É uns detalhezinhos interessantes. Vocês vão ver que estão a ver estes pilares meio que vão acompanhando a própria curvatura da ponte. Deixa-me comer aqui. Mas estou sempre a cair. É importante estar sempre a comer. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bloco aqui em cima. Há o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bloco aqui em cima. Estamos quase. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bloco aqui em cima. Há o 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bloco aqui em cima. Agora tem que ir para 6, 1, 2 e 6. Aqui. Quer dizer, o número de blocos aqui, ok? Na hotbar. Não era 6 blocos. Era mais... Vocês entenderam? Dizem que aqui tem aqui para 6. Vamos colocar aqui. Só faltam 2. É 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e agora aqui tem que ir para 49. Vamos colocar os blocos. E estão bem? Está todos os pilares feitos. Estamos aqui todos ao, ao e ao. Por sorte, eu tenho peso pena na bota. Então eu não tomo muito dano. Vamos colocar aqui de volta. Este vai vir para aqui. Este bambu eu vou guardar ali nos paus. Quer dizer, no armazém. Aqui, basicamente. Vamos colocar aqui. Como é que está? Está aqui, ó. Só estou... Como é que estou a reabastecendo? Eu vou encher este bau todo. Vou encher este bau todo. Para quem quiser, depois já tem aqui bambu suficiente. Deixa-me só vir aqui para este lado. Para ver a partir de que altura é colocado. São colocados os detalhes. É melhor fazer primeiro o telhado. Se eu colocar aqui os muros depois e quiser fazer o telhado não vai dar. Mas, enfim. Tem umas coisinhas que nós já podemos colocar. Ok? Tem uma partezinha que nós já podemos adiantar. É que é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar aqui no lado. Eu vou precisar de subir ali. naqueles pilares. Ok? Vou precisar de subir neles. Deixa-me só vir aqui, ó. Vou vir aqui para subir. Aqui dá para subir. Não, não dá. Agora tem que ser aqui. Sai. Vamos subir. Sobe. Sobe. Eu acho que... Ah, está quase. Faltam dois. Assim foi. É, agora foi. Agora foi. Vamos aqui. Pula. Quero fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma cerca aqui, ó. Pelo lado de fora. E, ó. Já deu aqui, ó. Uma pequena levantada. Já deu uma pequena subida. Vamos aproveitar para já colocar parte dos detalhes. Que é o seguinte. Ó. Tem aqui uma subida. Só chegar aqui. Pula. Continuar a colocar dois muros. Duas cercas. Uma tocha aqui em cima. Agora eu queria pular diretamente para aqui. É difícil. É difícil. É difícil. É meio chato. Tem que andar colocar a andar o tempo todo. Não dá para colocar aqui. Não. Sério. Não dá para colocar cá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom. É melhor fazer primeiro o quilhado. Eu nunca vou conseguir subir ali. e eu não vou conseguir subir ali. Deixa-me só descer aqui. Au. Au. Sério que ficou a andar ali em cima? Fica. Eu acho que fica o que eu tinha. Peraí que eu tinha 42. Ah. Não. Está certo. Tenho aqui 42 novamente. Bom. Eu queria continuar a fazer para ver isto aqui em todos os pilares. Mas eu não consegui pular o suficiente para alcançá-los. É. Bom. É uma pena. Mas eu vou ter que fazer isso em 9. É. Quer dizer. ao final. Primeiro eu vou ter que fazer o outro pilhado. Meio que já vai ter o meu passo para conseguir subir ali. Mas. É. Mas enfim. Eu neste vídeo eu vou ficando por aqui. O importante é que vocês já entenderam a ideia. Se vocês quiserem replicar este ponto vocês já têm todos os vídeos necessários para o fazer. E já sabem o que fazer em todos os pilares. Ok. Se quiserem replicá-la vocês já podem fazer em todos. Vou ter que criar meio que montinhos. Meio que pilares torrezinhas para subir em queda um dos pilares. É chato. É muito chato. Mas já vão ficar com a parte do trabalho feita. Mas enfim. Eu vou ficar por aqui. Ok. Espero que vocês tenham gostado. E. tchau.